Oi, gente! Tudo bom? Sejam muito bem-vindos ao canal Dona Gina. E hoje eu trago pra vocês mais um vídeo de decoração de bolo com várias técnicas, inclusive uma técnica que é tendência. E eu vou mostrar tudinho pra vocês. Então, eu peço, fique até o final, porque eu vou passar várias dicas. E se você gosta desse tipo de conteúdo de bolo decorado, esse vídeo é pra você. Aí eu vou utilizar, né, dois tipos de corante nessa primeira fase, o violeta e o rosa cereja. Esse bolo tem 15 centímetros de diâmetro por 12 de altura. Eu vou fazer uma cobertura, né, de chantininho. E depois vou fazer o cachepô com as rosetas. E se você tá aqui no vídeo, eu penso que você gosta desse tipo de conteúdo, então eu peço. Se inscreva no canal e ative o sininho da notificação. E se gostar, que eu espero muito que goste, curta o vídeo, comente, eu leio todos os comentários e respondo. E compartilhe com pessoas que gostam desse tipo de conteúdo igual você. Aí eu gosto de colocar o corante violeta e um pouquinho do corante rosa, pra dar essa tonalidade. Porque se eu usar só o violeta, vai ficar puxando mais pro azul. Agora eu vou começar o trabalho de fazer essa textura, que é um xadrez com pincel. Eu tô amando essa textura. Dá um efeito muito legal no bolo. E você vê, com o pincel, não precisa ter espátula, não precisa ter espátula de textura, nada. Só o pincel, você já faz uma decoração muito legal no bolo. Aí você faz uma primeira marcação na vertical, duas na horizontal. Aí depois outra na vertical e as outras duas na horizontal, justamente no local que eu não fiz anteriormente. E assim eu vou preenchendo toda a lateral do bolo. E fica muito lindo depois, né, quando termina. Agora pra fazer o cachepô, eu tingi o chantininho com o amarelo damasco. E tô utilizando o bico 4B da Mago, que eu amo esse bico. Aí eu vou fazer várias rosetinhas. É como se fosse uma homenagem ao cabelo dela, né, que é loirinho. Aí eu vou terminando a terceira. Terceira camada do bico. Se quisesse fazer mais baixo, era só fazer duas, só. Mas esse tema é bem legal, né? Rapunzel, a minha neta ama. Rapunzel. Gente, essa bonequinha é uma fofura. Se você quiser o arquivo pra imprimir e montar a bonequinha, que ela fica assim 3D, eu acho uma fofura. Me chama lá no Instagram, Dona Gina CWB, que eu mando pra você o arquivo. E é muito fofo. Eu faço várias pra minha neta, ela ama. Agora, com o mesmo bico, o 4B da Mago, eu vou fazer umas rosetas com o chantininho tingido com rosa bebê. Rosa bebê não, rosa cereja. E agora, com as folhinhas com o bico, deixa eu ver aqui. 67 da Mago. É um bico folha bem pequeno, só pra dar um colorido no bolo. Aí, vocês viram que eu polvilhei leite em pó em cima. E se você gosta desse tipo de conteúdo, né? Se inscreva no canal, ative o sininho da notificação. E olha que fofura que ficou. Espero que vocês tenham gostado, tanto quanto eu gostei. E se tiver alguma dúvida e quiser o arquivo da bonequinha, me chama lá no Instagram, Dona Gina CWB. E muito obrigada por assistir o vídeo até aqui.